Prêmio Nobel de Medicina para os pioneiros das vacinas de RNA mensageiro A bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew Weisman foram condecorados por suas descobertas sobre as modificações das bases nucleicas que permitiram o desenvolvimento das revolucionárias vacinas efetivas contra o vírus. Não sei se os antivacinas mudaram de alguma forma, mas acho que dar o Prêmio Nobel a essa vacina pode fazer com que os indecisos se vacinem e tenham certeza que é muito eficaz e confiável. Agora temos 30 milhões de testes sendo feitos em todo o mundo, com pessoas que ainda não tiveram a doença e sabemos que é uma vacina muito segura e muito eficaz. Com a escolha, rompeu-se a tradição de reconhecer trabalhos com várias décadas de trajetória. A tecnologia premiada nesta segunda-feira data de 2005, mas as primeiras vacinas que utilizaram o RNA mensageiro foram desenvolvidas pela Pfizer-BioNTech e Moderna contra a Covid-19. O júri considerou que os ganhadores contribuíram para o desenvolvimento a um ritmo sem precedentes de uma vacina durante uma das maiores ameaças para a saúde da humanidade dos tempos modernos. A descoberta já rendeu vários reconhecimentos à dupla, incluindo o Prêmio Princesa das Astúrias em 2021, que compartilharam com outros cientistas.